A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Estou em um estado de calma profunda. Meu corpo está relaxado, os ombros soltos, a minha respiração é lenta e constante. Minha mente está serena, como um lago em um dia tranquilo. Minha consciência se expande, conectada à consciência divina, observando tudo de uma perspectiva elevada e pacífica. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Quando essa frase é dita, imagino que sua consciência divina é como uma entidade sábia e paciente, que vê além das palavras imediatas. Mesmo que meu ego reaja emocionalmente, a consciência divina que existe em mim observa com calma, percebendo que as palavras são apenas expressões momentâneas, sem abalos em seu centro. A consciência divina, eu sou, sabe que a verdadeira essência do ser é tranquila e imperturbável. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Eu escuto com amor e paciência. Sinto-me receptivo e aberto. Meu corpo está relaxado e em harmonia, com minha respiração suave e natural. Meu coração está cheio de amor e paciência, criando um espaço acolhedor para as palavras que chegam até mim. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado, observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Ao repetir essa frase, meu subconsciente entende que cada palavra que eu ouço é recebida com carinho e tranquilidade. O amor e a paciência em mim permitem que eu absorva o que ouço com compreensão, sem pressa ou julgamento. O que escuto é recebido em um ambiente de cuidado e atenção. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Estou curioso e focado. Meu corpo está relaxado e alerta com uma respiração fluida. Minha mente está aberta, pronta para absorver novas informações e insights. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência A voz do outro é uma oportunidade de aprender Essa frase ensina ao meu subconsciente Que cada interação é uma chance de crescimento Quando ouço alguém, eu me abro para o aprendizado Independentemente do conteúdo, sempre há algo a ser assimilado Algo que pode expandir meu entendimento e sabedoria Em tudo que eu escuto há algo de bom Eu escuto com amor e paciência Em tudo que eu escuto há algo de bom Eu escuto com amor e paciência Em tudo que eu escuto há algo de bom Eu escuto com amor e paciência Em tudo que eu escuto há algo de bom Eu escuto com amor e paciência A consciência divina a qual estou ligado Observa calma as palavras ditas ao meu ego Eu escuto com amor e paciência A voz do outro é uma oportunidade de aprender Em tudo que eu escuto há algo de bom. Sinto-me otimista e positivo. Meu corpo está leve. Minha respiração é suave e profunda. E minha mente está sintonizada em encontrar o bem em tudo ao meu redor. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Ao repetir essa frase, sou é treinado a identificar o lado positivo em cada palavra que ouço. Mesmo em mensagens difíceis ou desafiadoras, sempre há um aprendizado ou uma verdade que pode ser extraída. Essa perspectiva me ajuda a manter um equilíbrio interior e a crescer continuamente. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que eu escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Interpreto tudo que eu escuto com sabedoria. Estou em um estado de discernimento e clareza. Meu corpo está estável. Minha respiração é controlada. E minha mente está ativa. Focada em interpretar as palavras com profundidade e entendimento. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que eu escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Eu interpreto tudo que eu escuto com sabedoria. Ao repetir essa frase, eu estou ensinando a minha mente a parar e pensar antes de reagir. Assim, eu consigo entender melhor o que as palavras querem dizer de verdade. E muitas vezes, mesmo que a mensagem pareça difícil ou negativa, eu consigo encontrar algo de bom ou útil nela. Isso me ajuda a crescer e aprender com todas as situações, porque quase sempre existe algo que posso aproveitar ou melhorar, mesmo nas palavras mais duras. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. A consciência divina a qual estou ligado observa calma as palavras ditas ao meu ego. Eu escuto com amor e paciência. A voz do outro é uma oportunidade de aprender. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Interpreto tudo que escuto com sabedoria. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. Em tudo que eu escuto há algo de bom. Eu escuto com amor e paciência. 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 A CIDADE NO BRASIL